Faltou falar do Granita. Falaram isso? O que tá aqui escrito? Grammy. Como foi ganhar o Grammy? Pra gente finalizar. Puta pergunta que os caras vão falar. Não, foi muito legal. Cara, a gente tava em Las Vegas. Com melhores amigos Las Vegas. Não tem como isso não ser muito legal, né? Tipo, o Grammy Latino foi um empate. A gente foi receber. Ah, vocês foram receber lá. A gente não sabia se a gente ia ganhar, mas a gente foi. Ah, entendi. Você vai até o evento e lá vai saber se... Ah, foda. É, tipo o Grammy, tipo o Oscar. Mas foi muito massa, né? Foi surreal. A gente se divertiu pra caralho. E tira um certo peso dos ombros. Porque, tipo... Sendo muito sincero. Eu fiquei numa pala quase lissérgica, assim. Tipo, as cores estavam muito saturadas. Tipo, estavam muito leves. Depois de ganhar o Grammy... E eu fiquei, tipo... Caralho! Porque desceu um peso nos meus ombros, assim. Porque, cara, família é família. Por mais que a gente se individualize e cresça a madureza. Sempre tem uma certa coisa, assim. E me veio uma sensação muito que, tipo assim... Caralho! Finalmente, alguma parcela da minha família vai entender que isso é real. Nós somos músicos. Reconhecimento. Nós somos artistas. Porque quem não acompanha arte, que não acompanha um cenário independente, quem não entende a vida da criação, blá, blá, blá... Às vezes tem dificuldade de palpar conquistas. E quando você chega pra uma pessoa mais velha, que não acompanha tanto esses rolês, assim... Você apresenta, tipo, um gramofone que brilha e que você ganhou em Las Vegas. É, tipo assim... Uma coisa tradicional, institucional. Uma coisa que tem uma certa coisa tradicional formal. É, tipo, caralho! Então, assim, meio que tirou um certo peso em alguns aspectos. Tipo assim, caralho! Agora, tipo... É oficial, assim, sabe? E eu comparei isso até com um superstar, assim. Tem essa coisa da... A coisa tradicional, institucionalidade, tipo... É... Sei lá, tem muita gente que precisa da Sandy elogiar uma coisa pra falar que... Ah, eu gosto também, sabe? Tipo, a Globo... Sandy, a gente te ama. O Lucas Lima também. Sim, pra caralho. Foi só um exemplo. Isso é incrível. Isso é muito pouco. Inclusive, o Moisés Lima é mágico. Sabia? Olha aí. Ah, é? Ele é mágico, mágico. Real, real, real. E é uma parada que é frustrante, às vezes, assim, no sentido de, tipo... Até Brasília, assim. A gente já tava lá há um tempão. Já era uma banda mó boa. Além da nossa família, muitas pessoas de Brasília, amigos de infância. Só depois que fez certas coisas como essas, tipo... Superstar, Grey. É, tipo... Que falou... Ah, não. Vou levar a sério. Sacou?